Abertura 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 Vira, vira João, não, coloca a bola, toca, dá rápido. Vira, vira João, coloca a bola, toca, dá rápido. Vira, vira João, coloca a bola, toca, dá rápido. Vira, vira João, coloca a bola, toca, dá rápido. Vira, vira João, coloca a bola, toca, dá rápido. Vira, vira João, coloca a bola.